Olá povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? Hoje mais uma vez vamos falar sobre pecuária, só que pecuária leiteira. O destaque hoje é uma raça um pouco diferente, que não é muito conhecida de todos, é o girse, que é produzido pelas fazendas Santana Pardinho Artesanal. E eu vou conversar com o Bento Mineiro, que é diretor destas fazendas. Muito obrigado pela presença aqui, Bento. Gustavo, é um prazer estar aqui com você e é um prazer estar aqui com todos os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, internautas e os que acompanham o canal. Então um bacana canal aí, que traz tanta informação importante para a pecuária. E mais uma vez, a gente conversou sobre corte em um outro vídeo já postado aqui no canal, você pode acompanhar. E hoje vamos falar sobre pecuária leiteira. O que é o girse? É a mistura mesmo que a gente vê pela palavra gir com o jesse? Pois é, Gustavo. Esse é um cruzamento que já foi bastante usado, sempre em pequena escala no Brasil. Mas acho que nunca colocado com o propósito que de fato deveria ou não ocupou espaço por circunstâncias também de momento históricas. Para resumir a história, nós somos criadores de giro já há muito tempo e fizemos um projeto, montamos um projeto de leite especial ou de queijo, são queijos especiais, mas que demandam um leite especialíssimo, que deve ser feito do manejo essencialmente a pasto, com pouquíssimo concentrado e basicamente a pasto com as fibras, que vai garantir uma alta qualidade de leite e, no caso do giro, com as características especiais. Quando a gente começou esse projeto, a gente notou que o girolando não faria tanto sentido, uma vez que demanda um pouco mais de comida e de ação para produzir e o leite não é com sólidos tão expressivos. Então, nós decidimos, porque faria todo sentido, começar o cruzamento de Jersey. Jersey e o Jersey foi um sucesso. Se com todas as nossas previsões se confirmaram, deu um animal de porte mediano para menor, que come menos, exige menos comida para produzir o leite de super qualidade a pasto, que é a realidade da pecuária leiteira no Brasil, não só leiteira, mas de corte também. Então, a gente entendeu que esse seria o cruzamento mais adaptado para a realidade do Brasil. A fertilidade é uma coisa impressionante, a correção dos tetos e Uber também de forma muito expressiva e a gente tem lá uma taxa de concepção. Nós lá fazemos o leite muito natural, então nós não fazemos protocolo, nós inseminamos com cio natural somente. Então, aos 60, aos 60, 70 dias, nós temos aí uma taxa de 75% de prenhês no primeiro cio natural com cio insensado. Ou seja, é um índice muito bom. Esses animais também têm uma precocidade sexual muito grande. Elas, na média, estão com 15 meses, 15, 16 meses já prenhas, sem um trato intensivo. Então, é muito impressionante a funcionalidade e as funções econômicas do Girsen para uma realidade do Brasil a pasto. Nós vamos ter, o que a gente falou, que vão ser comercializadas, já paridas, dando 30 litros, 32 litros, numa ocasião aí já comendo um pouco mais para mostrar o potencial, mas não super tratado, e emprenhando e parindo e aí a CCS, também vale dizer que a CCS é outro ponto importantíssimo, baixíssimo. E no nosso projeto lá, a nossa média é de 5% de gordura, 4,2,3% de proteína e a CCS super baixa. Então, é o leite que nós precisamos. Nós sabemos que nós temos laticínio, então a gente sabe o que rende melhor de qualidade esse sólido. E quem quiser, aí, quem é pecuarista leiteiro e quiser adquirir esses animais, trocar ideia com vocês, pode entrar em contato, pode estar recebendo informações, fazendo parcerias para a produção de leite também? A hora que quiser. Para nós é um prazer receber lá, vamos mostrar o nosso projeto Lá em Pardinho, onde a gente tem todo esse rebanho e onde a gente processa esse leite, onde a gente tem uma total condição de explicar por que é um cruzamento interessante e que faz muito mais sentido para o Brasil. A rusticidade também é um ponto importantíssimo, assim como a longevidade, que também não tem o girolando. Então, eu acho que faz muito sentido. Nós estamos a fazer um projeto, de fato, consistente com o cruzamento e estamos levando a cabo isso, provando, até chegar no produto final, que é o queijo pardinho, que temos na França, temos a nível mundial, hoje comercializado nas capitais, nos grandes empórios, grandes chefes usam em grandes restaurantes e é por aí. E é justamente nesse ponto que eu toco agora para a gente concluir, quem trabalha com leite tem que trabalhar hoje cada vez mais com eficiência dentro da fazenda, porque senão a gente viu muitos pequenos produtores tendo que deixar a atividade por não ter essa eficiência leiteira dentro da fazenda e tem que buscar essas alternativas também para agregar valor, no caso de vocês aí trabalhar com o produto derivado, que é o queijo. Tudo isso daí é uma oportunidade de mercado que vocês vêm observando e que cada vez mais vai se... A gente está vivendo um momento agora de pandemia, mas com certeza o leite nunca vai deixar de fazer parte, o queijo vai estar cada vez mais fazendo parte do consumo do brasileiro. Então é oportunidade para frente. O aumento de consumo de lácteos pelo brasileiro vem crescendo exponencialmente e acredito hoje começam cada vez mais os laticínios a pagar por qualidade e daí sim vai vir fazer mais sentido ainda esse cruzamento, porque o produtor vai conseguir, com o laticínio pagando mais por esse leite, o produtor vai conseguir produzir com baixíssimo custo um leite de extrema qualidade e, como eu te disse, nós sabemos o que rende mais do laticínio. Então vai ser ano mais tarde, o laticínio vai pagar sim por qualidade de forma expressiva, porque a gente vê lá do nosso lado, que é o laticínio lá, a gente consegue ver a diferença de rendimento. Então se não pagar, se o laticínio, o amigo produtor hoje não paga, vai pagar em breve a qualidade. Muito obrigado. Conversei com o Bento Mineiro a respeito da produção de leite nas fazendas Santana, falou um pouco a respeito do trabalho com o pardinho artesanal, o laticínio e quem quiser mais informações, a gente vai deixar aqui o endereço, contato de vocês, Bento, e pode entrar em contato, pode ver, tirar dúvidas, que é importante, essa parceria, troca de informações é o que vai desenvolver a pecuária brasileira. Não tenho dúvida, é um excelente espaço, importantíssimo espaço aqui que você está abrindo para nós, produtores, para todos nós aqui debatermos as nossas realidades e assim podermos avançar. Muito obrigado, até a próxima. Obrigadão. E aí Legenda Adriana Zanotto